Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar da triste atitude do Neymar que mandou um jatinho aí para buscar duas amiguinhas para ficar com ele. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a Fórmula da Reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Eu não tenho absolutamente nada a ver com a vida íntima do Neymar, ele é um sujeito maior de idade, pode fazer aquilo que bem quiser, mas a gente está vivendo aí numa situação de pandemia mundial, né, onde o Brasil agora é o segundo maior país do planeta com o maior número de casos de Covid-19. Não é brincadeira, tem muita gente morrendo, tem muita gente internado, o país não tem a mínima estrutura para lidar com este tipo de situação, não tem estrutura em termos de saúde, a gente está vivendo um caos na política, enfim. Para completar, este caldeirão, o menino Neymar, o menino Ney, convidou duas coleguinhas para a sua mansão aí em Mangaratiba, que fica no Rio de Janeiro. Então ele mandou um jatinho aí para trazer essas duas meninas. E qual é a problemática disso tudo, né? Primeiro, estamos em uma pandemia mundial. Segundo, o Neymar, ele acaba sendo uma influência muito grande no mundo inteiro, né? Ele é um dos maiores jogadores do mundo, conhecido mundialmente. Está entre uma das figuras que tem mais seguidores no Instagram no mundo. É uma pessoa que de fato impacta a vida das outras pessoas, sabe? Eu acho que pessoas públicas, neste momento, tem que ser um referencial. Evitar ficar fazendo bobagem, evitar furar a quarentena, evitar convidar amiguinhos, né? Para passar o tempo para assistir uma live. Vocês acham que a gente não está com vontade de sair, de ver amigos, de abraçar as pessoas? Está todo mundo no mesmo barco, só que a gente não faz porque a gente ama a vida do outro, a gente tem responsabilidade com a vida do outro, né? Porque se você tem uma mãe, um pai em casa, você tem que cuidar. E, gente, não é só pessoas do grupo de risco e mais velhas que estão morrendo. Jovens também estão morrendo, tá? Não é porque você tem aí os seus 20, 30, 30 e poucos que você está isento disso tudo. Então tem que ficar muito esperto. A gente, neste momento, tem que, se puder, eu sei que tem muita gente que não pode, tem muita gente que tem que trabalhar, eu entendo tudo isso. Mas se você puder, fique em casa, né? A gente está passando um momento muito delicado aqui no Brasil. As pessoas não estão respeitando a quarentena devidamente. Eles anteciparam aí esses feriados e, mesmo assim, não tivemos o número de isolamento necessário, né? Se não me engano, ontem eu li uma reportagem falando que apenas 48% das pessoas ficaram em isolamento. É um número muito baixo, considerando que foi estabelecido o feriado, né? Tem muita gente que aproveitou o feriado aqui pra visitar parente, pra viajar, pra ficar com os amiguinhos, pra ficar bebendo aí com amiguinhas. Não vale a pena. Não vale a pena ver crush agora, sabe? Quanto que vale a sua vida? Quanto que vale a vida da sua mãe? Quanto que vale a vida do seu pai? Você acha que se crush gostasse mesmo de você, ele não ia falar Não, vamos nos ver depois. Vamos fazer uma videoconferência aqui, vamos trocar uma ideia, vamos falar por telefone, pelo whatsapp, não sei. Sabe, gente, a vida humana tem que importar, a vida humana tem que valer. Existem muitos profissionais que estão morrendo aí, médicos, enfermeiros. O Brasil é um dos maiores países com maior índice de enfermeiros mortos do mundo. Médicos estão lutando aí pela sua vida, pra que você fique vivo. Então faça a tua parte, fique em casa, podendo, por que não ficar em casa? Sabe, vai passar, mas vai passar se a gente fizer a nossa parte. Por que a gente ainda tá na quarentena? Porque o povo não respeita. Quanto mais cedo a gente respeitar e ficar em casa, mais cedo a gente vai sair dessa. Isso é tão óbvio, eu não sei como as pessoas não conseguem entender isso. E esses famosos fazendo festinhas. Parem, só parem, ainda ficam postando ainda. Vergonhoso, tem que ir mais a perder contratos mesmo. Tem mais a ser expostos, porque não estão respeitando a vida humana. E vocês tem que ver tudo isso. Todos esses artistas aí que estão furando a quarentena, tem que ir pra uma blacklist, porque eles não estão pensando em vocês. Não estão pensando no outro, não na vida do próximo. São pessoas egoístas, que tudo que querem é curtir. É fazer uma festinha. Gente, não é momento de fazer festinha. Não é momento de sair com crush. Não é o momento agora. Se a gente respeitar, depois a gente vai conseguir fazer tudo isso. É essa a mensagem. Eu fiquei muito, sabe? Caracoles, mano. Cara super influente. Pega um jatinho pra trazer umas minas pra ficar na casa dele, bicho. Não aguenta também ficar com os negócios dentro das calças, né? Gente, por favor, né? E eu não sei o que essas minas estavam pensando em ir com ele. Porque assim, na moral... Cara... Toda mulher recebe proposta. Principalmente agora que a galera tá meio carente, né? Eu recentemente até ouvi uma grande bobagem de uma pessoa falando Ah, toma mel ou própolis com cúrcuma e limão e, tipo, vem me ver. Hã? Não é cientificamente provado que essas coisas te deixam imune. A pessoa não tá pensando em você, ela tá pensando em realizar um desejo dela somente. Hello? Você tem que falar não. Porque vai ter muitas propostas sim, porque o povo tá louco. Essa que é a verdade. A galera tá tirando geral aí. Tá convidando geral. Porque a verdade é que tá todo mundo numa situação difícil. A gente tá confinado e ninguém mais aguenta. Só que, não caia nessa. Se alguém te convidar, esses boys aí muito loucos, fala não. Não, obrigada. Não. Se a pessoa gosta de você, ela vai esperar e vai te ver depois da quarentena. Tá? Não se submeta ao risco somente para satisfazer um prazer do outro ou até mesmo o seu. Vale a pena, gente? Não é melhor esperar? E todo mundo ficar seguro e ninguém morrer. E você não matar seu pai ou sua mãe. Olha a consciência, né? Coloca a mãozinha na consciência. Imagine se alguém na sua família morre porque você resolveu aí dar uma aliviada. Resolveu dar um pulinho aí. Pensa nisso, tá bom? E você aí de casa? O que você acha de tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Isso que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante. Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você. Já se está inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.